Mas, vamos lá. E aí, Samichões do Futebol, vamos ou não vamos colocar Daniel Paulista para a rua? E aí, Dejú? Deixo com você. Fora Daniel, fica Daniel. Pois é, quem é que está falando aí? Confiança Dragão, né? Confiança Dragão. Pronto, ele deve ter acompanhado a nossa discussão aqui. A gente já debateu esse tema que vinha sendo amplamente discutido pela Massa Azulina, né? Não é nada que ninguém esteja inventando ou criando pressão. Com certeza, se ele está em algum grupo de WhatsApp, tem alguém que falou que era para tirar Daniel para não tirar. A nossa discussão na ocasião foi que a gente deveria manter Daniel até o estadual, né? Eu até dei um prazo menor, né? Que era até o América de Pedrinha, se ele não ganhasse. O trabalho do Daniel a gente conhece, a gente sabe como é. Ele já mostrou que tem capacidade de fazer o elenco forte aqui. Mas eu tenho essa teoria de que Daniel consegue desenvolver o time muito bem e também depois derrubar o time muito bem. Então a gente tem que demitir ele na hora certa. Essa é a minha teoria que vocês já sabem. Mas por enquanto, Daniel parece que encontrou novamente o encaixe do time. E com mais alguns ajustezinhos ali, a gente vai ter um time forte. Exatamente, né? Deixa eu voltar aqui a pergunta do cara. Só vou dizer assim, ó. Quem quiser ofender, pode ofender. Mas manda o superchat, pelo menos, ofende e dá algum agrado. Não estou falando de confiança dragão, não. É porque veio outra ofensa aqui no chat. Sobre Daniel, a gente fez um bancada que o nome foi Daniel no Paredão. E aí foi justamente isso, né? Para quem assiste Big Brother, quando um participante está no Paredão é porque ele pode ser eliminado ou não. E meio que o consenso da galera ali não era que encerrar o ciclo de Daniel mais cedo, tirando ele naquele momento de instabilidade que estava passando, não poderia atrapalhar o time no desenvolvimento do Campeonato Sejupano. Além do crédito que Daniel tem com a diretoria, que em grande parte da torcida, a gente fez esse tipo de chat por conta disso, então que a gente dava um prazo como se a gente tivesse esse poder, né? Mas, pelo menos, a gente tinha paciência com o Daniel até o final do Campeonato Sejupano. De lá para cá, o time fez dois bons jogos contra o... A gente fez esse bancada foi na terça-feira, antes do jogo contra o América. O jogo contra o América não foi um bom jogo. Não se enganem com a estatística de três vitórias seguidas com mais de três gols marcados. Não foi um bom jogo contra o América. Aí ele fez dois bons jogos. Goleou o Itabaiano, goleou agora o Frei Paulistano. Ainda não venceu o Campeonato Estadual. Vamos ver se ele vai vencer. Queremos que ele vença, óbvio. Então, aqui, para dar apoio, a gente sabe a dificuldade que é trocar de técnico, o mercado não está fácil, o grana também não está fácil. Então, a gente torce para que ele realmente tenha encaixado, encontrado o melhor momento, a melhor versão desse confiança. Mas, assim, em nenhum momento a gente defendeu aqui Daniel na rua. Agora, a gente começou a questionar a falta de resultado dele. Até porque o time, ele se enganchou um pouquinho no início do estadual e o time não fez nenhuma partida com o Vicente na Copa do Nordeste. E a Copa do Nordeste, a gente viu que o time, mesmo tropeçando aos Trampos e Barrancos com uma vitória apenas, o time chegou a atar ali a dois pontos de se classificar. Então, essa foi a nossa cobrança em cima de Daniel. Falando em... Vocês têm que respeitar o trabalho de Daniel. Nunca desrespeitamos o trabalho de Daniel, Antônio. A gente fez muita crítica. E tem ainda críticas a Daniel. Daniel não tem ainda... Não é um técnico com um grande repertório. Mas, assim, isso não é um desrespeito. Nunca chamou o Daniel de trabalho lixo, Daniel fraco. A gente nunca faz isso nem com jogador, nem com técnico, porque a essência do canal e também da galera que vem aqui, que são os meus amigos que constroem bancadas olhando comigo, normalmente, tem jeito que não é do bancado e já veio aqui também, é de a gente fazer a crítica, por mais dura que ela seja, sem desrespeitar a pessoa que está recebendo aquela crítica. De Franco, o treinador já está encontrando a melhor formação. Só faltam mais alguns ajustes e creio que algumas contratações corretas o time vai render. O gabinato não serve de parâmetro para... Desculpa, eu preciso amar você de burro. Estou me retratando. Valeu, Jorge. Sem bronca, velho. Sem mágo aqui. De boas. Sobre Daniel, está encontrando o time? Pode ser, cara. Pode ser que, finalmente, ele está tendo o tempo que ele tanto pediu. o tempo de treinar, não tem viagem, os jogos sempre em Aracaju, não precisa nem ir mais para Lagarto, como estava acontecendo na Copa do Nordeste. O gramado do Batistão está proporcionando fazer bons jogos do jeito que ele gosta. Os adversários também não são fortes, então, não oferecem grandes existências. e o Bruno Senna, eu acho que ele chegou e encontrou a formação ideal para o Boninho, chegando mais no ataque, mas, enfim, tirando aquela ideia fixa que ele tinha de jogar com três atacantes. Então, eu creio que, após um pouco, essas coisas vão caminhando. um pouco, eu vou me mostrar o que ele tem que ele tem que ele tem